Como cristãs, aceita ser submissa aos seus líderes, pastores e patrão? Ela congregaria em uma igreja que não aceita pastoras, e qual a opinião delas? Posso começar, é? Pode. O que significa opressão no dicionário? Opressão significa sujeição imposta pela autoridade, tá? Opressão significa sujeição imposta pela autoridade. Quando eu decido trabalhar, eu estou dentro de um organogama de uma empresa, tá? Agora, se eu sou obrigada a me sujeitar ao meu marido, isso é uma opressão, porque eu estou sendo obrigada a fazer isso. Eu acho que a gente precisa fazer leituras contextualizadas da Bíblia, tá? Assim como a gente precisa fazer leituras contextualizadas de qualquer tipo de literatura social, né? De movimentos sociais, porque todas as ciências evoluem, inclusive as ciências humanas. Foi de bola. Responde aí, minha amiga, hein? Ingrid Silveira. Ela falou o conceito de submissão no dicionário, só que isso aí é um contexto bíblico, né? A gente não está falando de submissão no contexto do que o mundo vê. Então, você não pode pegar, por exemplo, o contexto de submissão que foi escrito no grego, né? Lá na Bíblia foi escrito no grego, no dicionário. Você tem que pregar o conceito no grego, que significa reconhecer a liderança de. Então, você ser submissa ao seu marido não é uma obrigação, não é uma imposição, contando que você também não obriga o seu marido a te amar como Cristo, amor e igreja. Ponto. Então, ser submissa não é uma obrigação. Ser submissa, você faz isso por amor, porque você está com um cara que sabe que te ama como Cristo, amor e igreja. Então, assim, eu acho muito engraçado que as feministas ficam lá na internet militando e falando Ai, porque eu não tenho que ser submissa, porque eu não quero ser submissa, que isso é opressão, que não sei o quê. Tá bom, mas também não quero obrigar o teu marido, por exemplo, a te respeitar, a não te trair, a ser um homem que, pô, que te ama. Então, assim, não obriga, não quer fazer a sua parte, então também não exige que ele faça dele. Entendeu? Então, não tem nada de imposição. Isso é uma questão, uma ordem, né? Que Deus deu tanto para a esposa quanto para o marido, para que os dois possam viver em união no casamento e a parada ir para frente. Até porque o criador do casamento foi Deus. Então, é isso. Foi de bola. Isso aí. Eu posso responder sobre isso? Pode, pode, fique à vontade. Então, eu não falei o que significava submissão, eu falei o que significava opressão, tá? E algumas traduções da Bíblia, da Bíblia utiliza, ao invés de submissão, utiliza sujeição. Todos nós sabemos disso, né? Sujeitai-vos uns aos outros. Então, a sujeição imposta pela força ou autoridade é o que significa opressão, tá? E eu não acho que eu sou obrigada a ser submissa ao meu marido para ele me respeitar. Eu discordo veementemente disso. Eu acho que eu não posso dizer que, para as pessoas, principalmente, eu acho que isso é extremamente danoso, né? A gente dizer que, ah, eu não posso cobrar que o meu marido me respeite e não me traia e não me bata porque eu não fui submissa a ele. Isso é muito problemático. Principalmente para uma sociedade com uma quantidade absurda de mulheres que sofrem violência doméstica e também que sofrem feminicídio, infelizmente. Show de bola. Quer fazer uma pergunta, Ingrid, a respeito desse tema? Quer responder ela? Essa questão aí da violência doméstica, ela falou que são mulheres, mas não são mulheres que sofrem violência doméstica. A gente sabe que as mulheres também são as que mais praticam a violência contra crianças e idosos. Inclusive, esse livro aí de Bell Hooks fala sobre isso, né? Que você está aí com o livro. E, por exemplo, ela mesma falou que o febrismo não tem solução para isso, né? Inclusive, nem é falado, para falar a verdade. E quanto a isso, né? Eu também não acho que, por exemplo, você tenha que ser submissa o seu marido para ele não te bater. Eu acho que isso aí é uma lei, né? Ninguém tem que bater em ninguém, ponto. Então, assim, o que eu estou falando é o seguinte. Quando você não quer cumprir o seu papel, está tudo bem. Mas você também não pode exigir que ele cumpra o dele. Só que eu só vejo, por exemplo, feminista militando para que ela não seja feminista. Para que ela não seja submissa. Ela fala, não, eu não tenho que ser submissa. Eu não quero ser submissa. Ai, Deus me livre de ser submissa. Não sei o quê. Mas nenhuma delas fala sobre o papel do homem que é amar a sua esposa como cristão, uma igreja, e entregar a sua vida por ela. Eu não vejo feministas falando sobre isso. Por que que não falam sobre isso, assim? Por que que vocês não acham que é opressor, então, para o homem que ele é a minha esposa como cristão, uma igreja, e tem que entregar a vida por ela? Por que que isso não é opressor? Tá. Primeiramente, eu vou falar sobre Bell Hooks, tá? Como eu falei que todas as ciências evoluem, inclusive as ciências humanas. Bell Hooks é uma feminista da terceira onda, que ela trouxe várias autocríticas ao feminismo. Isso é incrível, tá? Não foi a única, mas ela é uma das que trouxe. E como é que você fala que feministas não falam sobre a violência de mulheres contra crianças e idosos, e Bell Hooks, que era uma feminista, falou sobre isso? Não faz sentido, tá? E, assim, de fato, existem mulheres que praticam violência doméstica, e isso está dentro da Lei Maria da Penha, tá? Mãe que violenta seus filhos, também a Lei Maria da Penha abarca realmente esses casos. Então, de fato, o feminismo lutou para que a violência doméstica, em geral, ela seja extinta. Claro que a gente precisa lutar para que as leis, elas sejam cumpridas na prática de verdade, porque não é só a lei, a gente precisa lutar para que elas sejam cumpridas, né? Mas, de fato, esse aí é o primeiro ponto. O segundo ponto foi a pergunta que você fez, que foi? Porque as mulheres feministas não falam sobre o homem amar as mulheres como isso. Tem que se entregar a vida por ela. E, tipo assim, por que isso não é considerado uma opressão por vocês? A opressão é só do nosso lado. Você tem que se submir, então eu sou oprimida. Mas o homem entregar a vida pela esposa, vocês não falam nada sobre isso. O que eu não acho que não há opressão de ambas as partes, mas eu quero entender o ponto de vista de vocês, feministas. Tá. Então, quando a gente fala sobre opressão, a gente fala de todo um contexto histórico até os dias de hoje, tá? As mulheres na Bíblia... Gente, a gente sabe que a Bíblia, principalmente o Velho Testamento, é pior do que Game of Thrones. A gente estava até conversando sobre isso antes. Tem muita coisa muito estranha que está lá. E aí, assim, quando a gente fala sobre isso, sobre essa opressão, eu estou falando de Gênesis, até escrevi aqui, Gênesis 19. Ló, por exemplo, ele estava lá em Sodoma, vivendo sua vidinha. E aí chegaram os anjos lá, dizendo, Ló, tu tem que sair daí, porque Sodoma e Gomorra vai ser destruída, e Deus viu graça na tua família, porque tua família é justa, e a gente quer que tu saia daí. E aí, o que é que acontece? Sodoma e Gomorra chegaram lá, dizendo para Ló trazer os homens muito formosos que estavam lá, para eles fazerem vocês sabem o quê. E aí, o que é que acontece? Ele disse, Ló falou, tá? Não, meus amigos, não façam isso. Eu tenho duas filhas virgens. Levem, façam o que vocês quiserem com elas. Não façam nada com eles, porque eles estão sob minha proteção, debaixo do meu teto. Isso está na Bíblia, em Gênesis capítulo 19. E se você seguir ainda a história até o final, você vai ver que as filhas de Ló, elas embebedaram Ló e, no final, tiveram relações com ele para poder engravidar. Vê a pressão social daquela época. Elas fizeram isso com ele. Então, assim, de fato, existia a pressão e ainda existe a pressão das mulheres hoje. Existe também toda uma pressão social, entendeu? Para que as mulheres cumpram o papel, para que elas gerem, entendeu? E eu acho que a gente precisa levar em consideração o contexto histórico da nossa sociedade. Em todos... Eu falei esse exemplo aqui, tem vários outros, por exemplo, Abraão e Sara, que pegaram a Gá, que era uma escrava, e ninguém sabe qual era a opinião de Agá, apesar de a gente já presumir, porque ela era uma escrava. E Abraão, o idoso, se deitou com ela e teve um filho com ela, e ela depois fugiu com essa criança, achando que ela ia morrer. Então, existia a pressão e ainda existe a pressão contra as mulheres. E a pergunta...